Vamos lá então, mais um dia de R8, mais um dia, vou abrir aqui Já aberto aqui, vamos fazer um cold start Rapaziada, chegando aqui na Audi agora Será que deve ter algum R8 aqui também? Tem um truck aqui, uma carreta, carregando os carros Estão chegando os carros aqui Vamos lá no salão deles, os carros, os preços também Fez um vídeo aqui muito tempo atrás rapaziada, os primeiros vídeos do canal Faz um tempinho já Aqui o serviço, pick up point Caraca, vários carros aqui Será que entra aqui? Vamos entrar aqui de R8 rapaziada Olha que da hora esse carro aqui, bem da hora Tem um cafezinho aqui também, na Audi aqui Eu já vim aqui uma vez, vim aqui uma vez, fiquei esperando aqui Pra olhar os carros E eu lembro que tinha esse cafezinho, bem da hora Papai no cafezinho aí, vou pegar uma água Bem legal também que tem aqui uns produtos Mais boas da Audi, uns copos Boné, vou comprar, vou comprar uns produtos aqui da Audi Compar essa camisa aqui talvez Caraca, da Under Arm rapaziada Que da hora Olha esse M3 rapaziada Esse S3 tá bonitinho também Mas olha esse M3 Que bonito, muito lindo Esse azul, escuro e fosso tá muito bonito Lindo, lindo, lindo esse carro Tá aí o R8, tamo de volta aí Vou explicar o que aconteceu Tá aqui o Mustang também Vou tirar o Mustang da frente que eu vou sair com a R8 agora Vai fazer simplesmente, mano O pessoal da Audi não sacaneou Falou que o computador estava Deu um problema no computador lá Shadow, não sei se tamo sei lá o que Disseram que não poderia fazer a manutenção da R8 naquele dia, mano Entendeu? Logo no dia que eu fui Eu parei, não tinha que fazer naquele dia Cancelei um monte de coisa pra poder ir lá, mano Porque eu sabia que tinha que ir pra lá na hora Ficar lá e tal coisa Acabou cancelado em mim, mano Eu fiquei muito bolado E aí também foi ajeitar a câmera de ré Que a câmera de ré tá meio estranho nesse carro Funciona, funciona de vezes Muito provavelmente um problema Por causa que Como o motor aqui atrás, rapaziada O motor, o escapamento tudo aqui atrás, não, mano Esquenta bastante Mas aqui fica bem quente, rapaziada Então acabou que eu acho que Pode ser um fio ali que tá esquentando Ou a câmera estragou, eu não sei E, mano, deu problema ontem Fui consultar a câmera de ré Porque os caras que me venderam o carro iam pagar Porque eu falo, não, vamos pagar Você pode levar o carro, a gente vai pagar Enfim, tem muito problema, muito problema mesmo Acabou que a gente foi resolver, né Deu tudo errado ontem também Aí eu tô voltando pra Audi hoje, mano Voltando pra Audi Meu pai foi embora já Porque eu queria ir com meu pai na Audi Mostrar a Audi pra ele, né Pra ele poder ver a Audi lá Ver os carros, isso é da hora Fazer ali eu gravar um pouco pro meu pai Meu pai gosta de carro Meu pai trabalha com o carro, né, rapaziada Então seria bacana fazer isso Vou deixar pro meu pai de carro lá De ele gostar, entendeu Infelizmente não deu Ele foi embora já Meu pai voltou pro Brasil Tem que trabalhar Fazer as coisas dele Então tô aqui de novo Sozinho mais uma vez, rapaziada E é isso, mano Vamos levar o carro na Audi agora Finalmente a gente poder Fazer essa manutenção aí E dar certo, né Caraca, o pneu dele é made in France, mano É feito na França Que doideira Então é isso, então Acompanha aí Desculpa o mal-entendido Mas vamos agora ver Quanto custa a manutenção do R8 Quanto vai ser pra trocar a câmera de ré Ou se esse não for problema Resolver o problema algum Fica isso aí, rapaziada Vou pra lá agora Vou tirar o Mustang aqui da frente Rapaziada, o Mustang tá com problema No escapamento, mano Tem algum bagulho solto aqui Que tá fazendo barulho absurdo Horrível Eu tô pensando sinceramente Colocar o abafador original de volta, né O meu carro, pra quem não sabe O Mustang tá tudo mexido Ele tem o escape completo Não é aquele escape barato não Que o pessoal põe reto, não Tô com um long tube headers, né, mano Que é o coletor longo Eu tô com um X-pipe no meio E tô com um Sport Muffler, mano Um setup muito bom Só que esse último aqui É o mais antigo da Flowmaster Que é o que eu acho que tem 5 anos já Esse aí é de sorte Eu tô pensando em voltar pro original, mano Porque o carro tá muito alto E teve esse problema que tá solto Alguma coisa ali Ah, mano, vou colocar o original Pra ficar o carro Ficar um pouco mais Menos barulhento É muito alto, mano Esse carro aqui é muito alto, rapaziada Esse carro aqui é mais alto que o R8 Tem aqui, ó Pra quem conhece o cara sabe, mano Ele tá com barulho animal Por causa desse bagulho que tá solto Ó Tá muito alto, mano Muito alto Você tem que nem ouvir o que eu tô falando É, rapaziada Vou ver aqui dentro Você é louco, o bicho tá alto Mano, o bicho é bonito, hein, mano Vocês curtem, mano Comenta aí, mano O bicho é bonito, mano A R8 também é linda Mas o Mustang também é essa cor Mano, preciso limpar, mano Aqui, ó Bateu um bagulho aqui, ó Preciso limpar esse carro Vou levar o avalho hoje Esse carro tá no coração, rapaziada Esse carro aqui é especial demais pra mim Vamos ligar o R8 Aqueceu o R8 Tem que esquentar o carro Vamos ligar A foda braba A besta V10 é V10, né Nossa Ó, rapaziada Tamo chegando na Audi aqui agora Chegando aqui na Audi De novo Depois de dois dias aqui voltamos Valeu Audi aqui Tá bailando Perto do maior milênio E bate no meu carro mesmo, isso? O cara sai todo varado dali, mano Como é que o cara vai sair Como é que o cara vai acelerar E entrar numa curva Que ele não tá vendo nada? Rapaziada, pegaram o R8 Ali, ó Tão levando ele, mano Tão levando o R8 Sequestrando Peguei aqui um latezinho aqui Na Audi, mano Vamos dar umas paradas aqui Nos carros, mano Quero ver os carros aqui Já vi aqui antes Olha pra vocês, né Fiz um vídeo aqui uma vez Tinha um TTRS aqui na época Lindo, mano Lindo Vamos ver os carros Que eles têm instalado aqui agora Vamos dar uma olhada Olha o pessoal trabalhando ali Malucos pano Aqui o office desse cara, mano Aí Bem da hora, mano Bora ver aqui Esse carro aqui, mano Esse aqui é um S8 Mais direito, agrandão mesmo Bonito, né, rapaziada? Olha, da hora, mano Porra, o R8 bem Pude vir com uma telinha no meio Igual essa aqui, hein? Duas telas, né? Isso é louco R$150 mil, mano Foi quase o preço do R8, rapaziada Olha isso Teto solar da hora Mano, vai parar no panorâmico? Ali esse aparelho no meio Bonito, mano Carro bonito S150 pau Prefiro colocar mais uns 50 Pegar o R8 Olha o SQ7 aqui também Bonito Conta o SQ7 R$96 mil, mano R$96 mil Q5 Não curto muito Q5, não Vou contar a Q5 Tá R$50 Caraca, R$57 mil Só isso? R$57 mil os carrinhos Porra, cara Tá barato, mano Por isso que eu pensei que eu pegava, mano É um S-Line ainda Tá bonita, mano O interior dela Olha isso Tá bonito Agora, o que eu curto muito Aqui é o A7, rapaziada Bom, o RS7 é do caralho Mas o A7 tá melhor, né? Olha aí o A7, rapaziada R$90 mil, mano R$90 mil, mano Olha aí Bonito, mano Muito pra caralho Muito bonito, mano Vamos ver o S5 Porque eu lembro do Jacaré Quando eu treinava com o Jacaré Ele tinha um RS5, mano O RS5 dele andava, hein, mano R$60 mil Esse aqui é o S5 também Não, esse aqui é um RS5 Caralho, esse aqui é de Jacaré, então Esse carro tá uns 100 pau, rapaziada É, R$85 mil Não deve ter muito opcional Mas se esse carro aqui for opcional Chega uns R$100 mil fácil Até a passagem disso Outro aqui também, ó Tem outro branco aqui Vem da hora R$92 isso aqui Esse aqui tá com os bancos Preto, cultura vermelha, hein Cultura vermelha Caraca, bonito aqui, ó É PQR8 isso aqui, ó Tomando uma chupetinha Pra poder carregar o carro Aqui é um A4 R$53 mil Caraca, mano Os carros da Audi estão em conta, mano Se fosse mais caro Olha isso, rapaziada R$53 mil, mano O carro que você pega aqui, ó Um A4, mano Um A4 4x4 Não, todos são 4x4, não Bonito, mano Bonito E aqui, basiquinho, ó Um A3 A3, R$43 mil Tá bonito também Exterior branco, hein Acho que é da hora Tereza em branco Bonito, mano Bonito Bonito Azulzão E aqui a gente tem o Brabo, mano Q8 Isso é louco, essa Q8, rapaziada Bissudo, mano Conta, ó R$85 mil Prefiro pegar o A7, hein Bonito, mano Bonito E ali tem o Z-Tron, mano Olha ali O Z-Tron, por exemplo, não sabe Aquele carro elétrico da Audi agora Cara, tirando o R8 Que o R8 vai ser descontinuado, né Descontinho Então não tem mais R8 pra vender Fábrica Esse aqui deve ser o carro mais caro da Audi no momento Eu acho, né O Z-Tron GT É elétrico, né É elétrico A Audi tá fazendo tudo híbrido e elétrico Aí, rapaziada A parte de partes aqui, ó Esse cara vende vários produtos de limpeza Também Vou comprar uns pra um R8, mano Vou comprar umas bolsas também ali Na mostrela da Audi Pra mostrela da Audi é maneira, hein Comprar a mostrela da Audi Aí, ó, placa também Da Audi só as plaquinhas aqui, hein Aí aqui é onde o carro faz revisão, rapaziada Caraca, tem um RS7 ali, mano Isso é louco Da hora Da hora E aí tem esse carro fazendo revisão Tem um TT lá em cima, mano Nossa, mano Quando eu era criança eu amarrava no alto TT Tá tarato nesse carro Maneira pra você poder ver, né Esse cara deixa com o vidro aqui pra você poder ver Isso é bem da hora, mano Isso é bem da hora Acho bem da hora o lounge também, ó Engraçado que tipo assim Você pode ver os vendedores trabalhando Todo mundo trabalhando Isso tá aqui de boa Tio, hein E aí meus bagulhinhos também Mano, eu vou comprar uns bagulhos, rapaziada Vou comprar uma blusa Vou comprar um bonezinho também Vou comprar um bonezinho, uma caneta Isso aqui é o banana editor Quatro O banana editor é esse aqui Esse aqui é o meu How to Sport Da hora isso aqui, hein Aí rapaziada Tem um R8 mais antigo ali, ó Bonito também, hein Spike ali é em 2010 Talvez em 2014 2014 eu acho que ele é bem da hora, mano Bem da hora Tem também ali, ó Um RS7 Isso é louco Bicho, é agressivo, hein Olha esse R8 aqui, mano Esse R8 bonito pra caralho, mano Ele é um V8, mano V8 Aí rapaziada R8 V8 Bonito pra caralho, hein Quero ver o bichão aqui, ó Esse bichão é brabo, mano Esse bichão é brabo, mano Esse bichão anda, mano Esse bichão aqui anda Porra, parecido com o R8 Nossa Rapaziada, tem outro R8 aqui também, mano V10 Já é a geração que separava, ó A geração que separava os dois negócios Trude de carbono Duas partes trude de carbono Caralho, colocou um supercharger, mano Olha rapaziada R8 com supercharger, mano Isso é louco Pra parte de fora aqui agora Olha o que tem aqui, mano Tem Corvette Stingray 2020 também Bravo Bonito, mano Pretão Interior vermelho Tá com o sensor filme já Muito bonito Tá com o escape também A gente sabe que o novo Corvette é middle-end, né rapaziada Então o motor atrás No meio, na verdade, né Tá com o escape aqui Que nem sei que marca é essa Mas tá bonito Pra quem não sabe Esse carro vem com Com a ponteira Com a ponta Ponteira, exato, tipo, né Ele vem quadrada Mas essa tá redonda Ele trocou Porque todo mundo odiou a quadrada Tá ligado? Colocaram redonda Tá com uma roda também da hora É da vossa, hein Essa roda, hein Bonita Bonita Da hora, mano É um carro que eu Pra mim é um carro que eu queria pegar, rapaziada Foi um carro que eu queria pegar no começo de 2020 Assim, eu queria pegar esse carro aqui Agora mudou meu gosto, né Vai me pegando o R8 Também um 392 Remi Skypack Pichão anda também V8 Tem esse carro da hora, mano Tem dois Jaguari também Tem esse carro da hora aqui na Audi também Se eu não me engano A gente tem um M3 Competition Ali Naquele dia que eu mostrei pra vocês Aquela azul Tava linda, 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 linda Não sei se tá ali ainda Mano, esse idilidade é gigante, mano É bem grande esse idilidade aqui É bem da hora Vou trabalhar daqui Vou ficar trabalhando Porque eu tenho coisa pra fazer Enquanto meu carro não fica pronto Passaram daqui agora Aqui tem um e-tron Aqui tem outro R8 Esse aqui é um V10 Plus Esse aqui é um V10, mano Não sei se é o Plus Bom Tá com umas rodas maneiras E acho que é o Plus Tá com uns fleitos de cerâmica Da hora Enfim Acabei de checar o carro Tudo bem com o carro O carro tá tudo certo Só tem a notícia ruim Que eu falo pra você já já Mas é isso Olha aí Outro R8 aqui Esse aqui é dos mais antigos, né? Comenta aí, mano Você escuta o R8 antigo também ou não? Você acha me zoado? Eu acho bem da hora, mano Aqui é aquela M3, rapaziada Olha aquela M3 lá de novo Linda, mano Fazer um vídeo lá pro Instagram aqui Quem segue o Instagram Segue o Instagram, hein? Tô de volta em casa agora Depois de alguns dias aí Eu quero mostrar agora Quanto foi a revisão pra vocês Que não foi muito bem uma revisão Foi um check-up do carro inteiro Deixar claro que o óleo não foi trocado Ele só fez um check-up de freio Check-up de realmente tudo De filtro De cabine Tudo Tudo Filtro motor Tudo E acabou que lá de oferecer Uma garantia estendida do carro Uma garantia que vai cobrir tudo Vai cobrir o carro Garantia por 4 anos Tudo Dez pra olhar no carro Vai cobrir Obviamente não posso mexer no carro Mexer no ICU, né? No computador do carro Não posso tunar o carro, né? Se eu colocar o escapamento Tá de boa Mas não posso fazer isso no carro Tunar E também Essa garantia Esse plano de Esse plano de serviço Também cobre troca de óleo Cobre alinhamento Cobre tudo, mano Serviços de 20 mil milhas De 30 mil milhas De todos os serviços que eu preciso Cobre tudo, mano Cobre tudo E eu preciso ele aqui Insano esse serviço Rapaziada Eu paguei nele Um preço muito absurdo De barato De graça Porque ultimamente Vou estar tendo Todas as revisões Daqui pra frente de graça Não tem que pagar mais nada Ó Eu vou mostrar Quanto que eu paguei Nisso aqui, rapaziada, né? Quero mostrar aqui, ó Olha o quanto eu paguei Nesse plano, rapaziada 3.500 dólares, mano 48 meses 75 mil Não vou colocar nem metade disso De milha no carro, né? Isso é óbvio Isso aqui mais taxa, né? Então com taxa e tudo Acabou que eu paguei 3.700 e pouco É isso Feliz demais por esse plano Um ramante alto Vale a pena Não é aqueles planos Que a concessionária Te vende e te explora Esse aqui realmente Vale a pena, rapaziada Vale muito, muito a pena Então eu fiz ele Vou colocar dentro Do carro aqui agora E aqui também Chegou a minha placa, rapaziada Chegou a placa Do meu carro aqui, mano Bolada E é isso Vou trocar essa placa, né? Eu quero até ajudar De vocês pra ver Qual a placa que eu vou fazer Mas chegou a minha placa aí 87D SDF Tem até um inicial do meu nome Enfim, não quero essa placa aqui, né? Eu quero outra placa no carro Então eu vou mudar a placa E eu vou estar indo Pro Detran Aqui dos Estados Unidos Roteiros Na segunda-feira Pra trocar E pedir uma placa nova Pedir uma placa customizada Com o meu nome Com o meu nome, Felipe Então é isso, então E eu quero mostrar aqui pra vocês também Os produtos que eu comprei E quanto é que foi E vou falar agora Quanto foi aquele check-up Que eu falei pra vocês, mano Então eu mostrei Quanto foi o plano Vou mostrar quanto foi o check-up Foi até bom que eu não paguei O pessoal que vendeu o carro Pagou o check-up pra mim Foi até bom que eu não gastei nada Mas vou mostrar quanto foi Tá aqui na nossa garagem insana Tá aqui o Mustangão Que tá sujo O R8 Cara, vou mostrar o produto Que eu apliquei no R8 também Como que foi bom Esses produtos que eu comprei, né? Eu tenho um monte aqui já, mano Tem uma loja aqui Literalmente uma loja Olha isso Só que eu apliquei isso aqui, ó Aquele Tarshine que eu comprei lá Que foi um hidratante de pneu Pretinho, né? Rapaziada, olha isso aqui, mano Olha isso, mano Olha como é que ficou brilhante O pneu, mano Eu apliquei ontem Secou já Tá um pouco mais escuro Mas, cara Tá muito brilhante, rapaziada Muito brilhante Faz tempo que eu não ando no R8 Faz uma semana que eu não ando no R8 Olha que tá fechado o carro Doideiro Não tô querendo usar muito carro Não gosto de ficar usando o carro toda hora Cheirinho de novo Nossa Olha esse cheiro Eu vou instalar o PPS nele Porque não sei que o PPS É um filme de proteção no carro todo, né? Ele já veio com o PPS Ó Na frente Nos retrovisor Para-choque Para-lama Capô E até aqui também Aqui, ó Você vê que tem a linha Onde fizeram, cortaram o PPS Quero fazer no carro todo Agora, né? E também tem PPS Nas fibras de carbono Aqui, fibras de carbono Aqui também E aqui no Aerofólio Mano, esse carro aqui é muito bom, mano É muito foda Eu não tô acreditando Que eu tenho esse carro aqui ainda, mano Rapaziada Então Tem PPS aqui em tudo Tem que estar menos difusor Né? E é absurdo Cara, eu não tô acreditando Até agora, rapaziada Que eu tenho esse carro, mano É estranho, mano É estranho Ele tá na garagem Já não usa ele faz uma semana E acaba que você fica Meio que caramba Tá ligado? Não usa o carro Ó Olha o chão ali, ó Olha o Sport Que brabo R8 Deixa eu entrar aqui no meu carro Abrir aqui E colocar aqui os documentos E vou mostrar pra vocês Quanto que eu paguei Deixa eu colocar esse documento aqui Do Guarda Sem Puntes Paninho Olha aqui, rapaziada Aqui foi o quanto eu paguei No serviço do R8 250 dólares Fechou? 250 dólares Fazer uma inspeção Uma inspeção total Do carro Né? Aqui, ó Aqui tá escrito Ó Mood Point Inspection Né? Tá aqui certinho, rapaziada Pra vocês verem aí Então é isso então É isso que você paga Num check-up de R8 Não sei quanto troca de óleo ainda Achei que fosse trocar o óleo Nesse dia aqui Acabou que não trocamos Então é isso então É isso que você paga Num check-up de R8 Um check-up aqui Pra poder checar o carro todo Ver se o carro tudo certo com ele Ó Pra vocês verem aqui também O que a gente perguntou O preço do carro e tal Rapaziada aqui, ó Isso aqui foi todo Dos opcionais do carro, mano Ó Guarda os opcionais Total do carro Foi isso aqui, mano Dois, fechou? É um carro econômico Como eu falei Tá fazendo 17 ali Média 16 tá aqui Mas é isso, rapaziada Tá aqui o papel Guardo tudo aqui Aqui o seguro também Seguro tô pagando Não tô pagando tão caro não No seguro dele Mas é isso, rapaziada É isso Eu esqueci também Eu comprei umas coisas pro carro, né Não chegaram ainda Mas Chegou uma já na Amazon Que é um chaveiro Eu vou tá abrindo aqui agora Chaveiro da hora, mano Não sei por que eu vi isso aqui Não faço ideia Bom, vou guardar Não faço ideia Mas Cara, que chaveiro da hora, mano Chaveiro da hora Audi Tinha ele em vermelho Eu falei Ah, mano Vou pegar o preto Meu carro é preto Isso aqui é meio que um aço escovado Da hora Ah, mano Isso aqui é a chavezinha pra isso aqui Aquele bagulho ali Olha como eu me dei conta Vou abrir isso aqui É isso mesmo Era isso mesmo, mano Vamos lá Pegar a chave do carro Eu deixo a chave do carro No carro Não tem gente perguntou se eu vender o Mustang Não vou vender o Mustang, mano Não tenho intenção de vender o Mustang Esse carro aqui não vai embora nunca Eu amo muito esse carro aqui, mano Muito Olha a placa dele, rapaziada Eu quero colocar Felipe nesse aqui, né Poxa, um bravo Nunca vou vender esse carro, rapaziada R8 também não Nunca vou vender o R8, rapaziada Tô apaixonado nesse carro Realmente Pegar a chave A chave fica aqui Como que eu vou colocar isso aqui agora? Amanhã vai chegar também a capa da chave A capa da chave também é da hora Mustang não faz isso, né Você tranca o carro Ele fecha, mano Retrovisor Esse modo da hora, mano Eu sei que vários carros tem isso, mano Mas eu nunca tive um carro com isso Então acho da hora Mano, doido é como o Mustang Fica alto perto dele Isso é muito doido, mano Mustang baixo pra caramba Mustang fica alto perto da R8, mano É muito doido isso Doido é Os dois com pinça vermelha Então, rapaziada Ficou assim, ó Como é que ficou? Ficou da horinha Aí, ó Aonde aqui Preto Ficou bacana E amanhã chega a capa de carbono Pra chave Acho que é bom proteger a chave E é isso Primeiro encontro da R8 Tô com o Mano Humberto aqui Fala, fala Mano Humberto Brago Vamos ligar o carro aqui Fazer um coach start Deixa eu deixar Nossa Acertado, mano Aí, rapaziada Corvette Talk também Stingray Tchau, Angeli Z51 Olha os rodas, rapaziada Olha só as rodas Tá lindas 6.4 De fuso aqui Carro pra caramba, rapaziada Só que carreto aqui Motorzão Ele é 6.2, né? 6.2, né? É Motorzão no Corvette Lindo, mano Mala gigante também, pô Mala grandona Lindo demais, rapaziada Muito lindo Isso é louco Sonho, sonho, sonho Corvette Talk Tem o C7 também, ó C7 e C8 Corvette Talk por dentro Brabo, hein, mano? Nossa, isso é muito foda, mano Cheirinho de novo Caraca Nossa, cheirinho de novo, mano Mano, ele lembra bastante Tipo um cockpit de um avião, tá ligado? Lembra mesmo Que o avião é assim Não, igual o avião ali, ó O cara ali do outro lado não tem nada, mano É só o motorista Os botão também Esse carro é lindo, mano Muito foda E aí também tem aquele Igual o R8, né? Tem o O visor que você Entra, entra Olha, rapaziada Dentro de um Corvette Esse aqui é o meu sonho também, rapaziada Meu sonho O pessoal que acompanha o canal Sabe que eu tava na busca por esse aqui Tava na busca por esse aqui mesmo O C8, mano Mano, esse painel aqui, mano Esse dash aqui é absurdo, mano É absurdo aqui Tem tipo um mouse aqui também Mano, parece pra levantar um voo Aqui Parece que é um avião Aqui, o motor aqui atrás também, ó Que foda, mano Que foda Olha isso Também você pode mover o teto É absurdo É absurdo É absurdo É absurdo É o carro do cara Caraca Ele tem O que que ele tem? O carrozinho tá da hora, rapaziada O parceiro aqui, Vitinho Pegou o Gustangão também Dá um salve aí Dá um salve aí E a beijo Gustangão brabo aqui dele também, mano É pretão Isso é louco Brabo Meteu a roda também, ó Vai meter o projetão aí Fala, Tu Vai meter o projetão Para-choque Daqui a pouco tá Já comprei com a sua Com o seu feedback, né? Vai ficar da hora Aerofoy também Brabo Brabo, mano É mais de Mustang, rapaziada É mais de Mustang A beijo tá alto, hein? Tinha comendo esfirro, ó Esfiro? Bagulho tá alto Leito Bichão, anda embora Bichão, anda embora Aí, rapaziada Chegou aqui agora O negócio pro carro também, ó Mais uma coisinha pro carro Vou mostrar pra vocês aqui Aí, vamos abrir Olha só Ah, capinha de carbono Ih, caramba Já quase quebrei o bagulho Já É, rapaziada Capa de carbono Eu acho a chave bonita assim, mano Não vou mentir, não A chave fica às vezes Exótica desse jeito Nossa, quero colocar Essa capa de carbono Ih, eu tenho que tirar isso aqui, eu acho Tenho que tirar isso aqui Que tava antes, ó Ou não Vamos ver aqui Ah, não preciso tirar, não Olha só Olha só, rapaziada Olha só Pesado, hein Um chaveiro Caraca, um chaveiro igualzinho àquele Eu prefiro esse aqui, mano Pô, uma coisa que eu não gostei Não gostei disso aqui, ó Acho que eu poderia ter colocado Que a chave tem que ter escrito R8 Ó, escrito R8 Quando você põe isso aqui Não fica mais escrito R8, né Poderia ter um bagulho transparente, mano Que não tapasse isso Sei lá, mano Volta aí, rapaziada Prefere a chave com R8 Vai lá em carbono Assim, protegida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau